Lembre-se, hoje é o amanhã sobre o qual você se preocupou ontem. Em vez de se preocupar com o que as pessoas dizem sobre você, por que não investir tempo tentando fazer algo que elas admirem? A melhor maneira de nos prepararmos para o futuro é concentrar toda a imaginação e entusiasmo na execução perfeita do trabalho de hoje. Muitas das coisas mais importantes do mundo foram conseguidas por pessoas que continuaram tentando quando parecia não haver mais nenhuma esperança de sucesso. Não critique, não condene, não se queixe. Interessando-nos pelos outros, conseguimos fazer mais amigos em dois meses do que em dois anos a tentar que eles se interessem por nós. Não nos deixemos perturbar por ninharias que devemos desprezar e esquecer. Lembre-se, a vida é muito curta para sermos mesquinhos. O único processo pelo qual posso conseguir que você faça alguma coisa é dando-lhe o que você quer. A pessoa que chega mais longe é geralmente aquela que está disposta a fazer e ousar. O barco seguro nunca vai muito longe da margem. A única forma de vencer uma discussão é evitá-la. Uma das trágicas coisas que eu percebo na natureza humana é que todos nós tendemos a adiar o viver. Estamos todos sonhando com um mágico jardim de rosas no horizonte, ao invés de desfrutar das rosas que estão florescendo do lado de fora de nossas janelas hoje. Qualquer idiota pode criticar, condenar e reclamar, e a maioria dos idiotas fazem isso. Sucesso é conseguir o que você quer, e felicidade é gostar do que você conseguiu. Os maiores êxitos profissionais devem-se à habilidade para dirigir as pessoas. Ser pródigo com os elogios. As pessoas virão a lembrar-se de ti, muitos anos depois de os ter-se esquecido. Eis a natureza humana em ação, o culpado culpando todos menos assim. Você nunca alcança o sucesso verdadeiro a menos que você goste do que está fazendo. Não tenha medo dos inimigos que te atacam, tenha medo dos amigos que te beijolam. Se pensarmos em coisas felizes, seremos felizes. Se pensarmos em desgraças, seremos uns desgraçados. Se pensarmos em coisas assustadoras, viveremos com medo. Tu não és o que pensas que és, tu és o que tu pensas. A felicidade não depende daquilo que és ou do que tens, mas exclusivamente daquilo que pensas. Peça-nos com essas pessoas. A felicidade não depende daquilo que pensas. Não temos humanos. Tire ils spa no entorbell Engagement.